Oh, mariário, papá, papá Oh, mariário, papá, papá Mais que nada, sai da minha frente que quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, mariário, papá, papá, papá Oh, mariário, papá, papá Oh, mariário, papá, papá Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, mariário, papá Oh, mariário, papá Não vai querer que eu tenha Olha que coisa mágica Que a menina que vem que passa Um doce balanço, o caminho do mar Oba, oba, would you like an orange moon? Or a diamond star, that star Or a polka, that balloon Brasil, meu Brasil, Brasil Meu molado cineiro Vou cantar, teno meus peços O Brasil samba, que dá bambulei, que tá xingado O Brasil, meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Ah, a ambracotina do passado Tira a mãe preta do cerrado